Que tal a oportunidade de fazer cursos gratuitos com certificado diretamente aí do conforto da sua casa? Eu sou o David Zeferino e a minha missão é compartilhar conhecimento. Eu sou especialista em diagnóstico de produtos. Diariamente eu ajudo mais de 4 mil pessoas com os meus vídeos, apresentando dicas de uso, códigos de erro e solução de defeitos. São mais de 130 mil visualizações mensais. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como adquirir conhecimento e se certificar como especialista em ar-condicionado split GRI. O maior fabricante de ar-condicionado do mundo preparou para você o portal GRI Capacita. Mas antes de eu mostrar para você como ter acesso a esses treinamentos e a todos os benefícios do GRI Capacita, que tal já ir treinando esse seu dedo, clicando aqui embaixo em gostei? Confere para mim se você está inscrito no canal e ativa também os sininhos da notificação. Você está prestes a conhecer a mais nova plataforma de treinamentos online. Esse é o GRI Capacita, uma plataforma feita para você que é profissional da área de refrigeração ou tem interesse em conhecer sobre as tecnologias de refrigeração da maior fabricante de ar-condicionados do mundo. Vamos iniciar a navegação na plataforma? Para se matricular é fácil. Acesse o endereço capacita.gri.com.br. Faça seu cadastro com as informações solicitadas. Confirme sua inscrição por e-mail e pronto! Sua matrícula foi realizada com sucesso. Navegue pela nossa plataforma explorando os cursos online disponíveis com conteúdos exclusivos dos produtos e serviços da GRI aplicados pelos treinadores técnicos da GRI do Brasil. Na plataforma GRI Capacita, a cada conclusão do módulo, você é submetido a um teste de conhecimentos. Ao finalizar, você acumula pontos de vantagens, podendo atingir níveis de conquistas. E o melhor, trocá-los por brindes exclusivos. Os alunos poderão escolher quando e onde estudar, sem que isso prejudique a qualidade da experiência na plataforma, além de garantir certificados totalmente gratuitos. Nossa plataforma disponibiliza de um suporte exclusivo para dúvida e atendimentos diversos direcionados ao saque da GRI. Aproveite essa oportunidade para alcançar seus objetivos. Seja um profissional qualificado. Treine com a melhor. Treine no GRI Capacita. Instruindo profissionais do Brasil para o sucesso. Tá vendo só como é fácil se cadastrar e ter acesso à plataforma GRI Capacita? Agora não tem desculpa para você deixar um like aqui pra mim. É rápido e de graça. E já confere também se você está inscrito no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo.